Ao pensar em Jorge Amado, logo nos vem à cabeça obras como Gabriela Cravo e Canela, Capitães da Areia, Dona Flor e Seus Dois Maridos, Mar Morto e Chieta do Agreste. Essas, sem dúvida, são as cinco obras mais conhecidas de Jorge Amado. É claro que ele deixou um legado de obras ótimas e que são muito estudadas aqui no Brasil e no exterior também. Jorge Amado era inteligentíssimo, você pode perceber pela escrita dele, um homem muito culto, um homem que sabia muito bem do que estava falando e que não deixa nada solto na história. Chieta do Agreste foi escrito em 1977. Essa aqui é uma edição da Companhia das Letras, possui 646 páginas, uma edição muito bonita, capa muito bonita. Ela tem papel amarelado, não cansa a vista e tem essas orelhas aqui. Esse livro é muito bonito, visualmente falando, é muito legal também. Ele, depois que foi escrito, ele logo se converteu em sucesso. Então ele ganhou as telas do cinema já, da televisão e várias traduções por aí afora. Jorge Amado, espetacular, ele escreveu esse livro tanto tempo atrás, mas ele é atual e mais de 40 anos depois ele continua sendo um sucesso. Por quê? Porque as histórias do dia a dia, as fofocas, a situação do cotidiano daquela gente é muito semelhante. Há coisas que a gente vive, ele representou muito bem, na verdade ele representa muito bem com as suas obras, o povo brasileiro, a Bahia em específico. O livro conta a história de Tieta, Tieta do Agreste. Na verdade o nome dela é Maria Antonieta, ou Antonieta Esteves Cantarelli, ou Madame Antoinette, ou apenas Tieta. Tieta era uma cuidadora, uma pastora de cabras, e ela foi expulsa pelo pai, porque ela foi descoberta pela irmã fazendo algumas coisas assim. Ela tinha um foguinho e ela deitou com vários homens, na verdade ela era bem fogosa. E pra não manchar o nome da família e não sei o que, e na época não se admitia, e aquele povoado não admitia, Tieta foi expulsa então de casa e foi pra São Paulo, foi ganhar a vida em São Paulo. Mas 25 anos após, ela retorna para o interior da Bahia e ela traz com ela uma filiada, uma filiada, ou uma enteada, ou uma das suas meninas, a gente vai descobrindo depois. Tieta fez a vida em São Paulo, numa casa, na verdade ela era cafetina, no refúgio dos lords, era a casa dela, uma casa super famosa, que só frequentava famosos políticos e uma casa de alto luxo, que era só gente que tinha bastante grana. Isso você sabe, né? Que tem alguma coisa por trás da história dela e você vai descobrindo depois. Na verdade você descobre bem rápido, né? São as personagens lá que não querem ver a verdade, mas que vão descobrir mais pra frente. Você já sabe, porque Jorge Amado Sky é como se você estivesse vendo aquelas personagens de cima e ele também. A narrativa dele é muito gostosa por conta disso, porque ele faz com que você seja praticamente um das personagens do livro dele. E ele fala aquilo como se aquilo tivesse acontecido mesmo, ele narrando aquela história. Em alguns momentos ele intervém na história, porque ele diz que as personagens não podem fazer o que elas bem querem. E eu achei muito legal isso. É bem descontraída a leitura. E parece que tá tudo acontecendo, tudo rolando e de repente você fecha o livro e depois quando você abre, parece que enquanto o livro tava fechado as coisas continuavam acontecendo. E depois quando você olha, você tá vendo aquilo tudo acontecer em tempo real. É essa a impressão que eu tive do livro e esse tipo de leitura muito gostosa. Então, ela quando foi pra São Paulo, ela continuou ajudando a família, mesmo sendo expulsa. E todo mês ela mandava cheque pra eles pra ajudá-los, né? Perpétua, muito gananciosa. O Zé Esteves também, que era o pai da Tieta, muito ganancioso. Eles só pensavam em dinheiro. E você percebe que a que mais gostava mesmo, de verdade, da Tieta era a Elisa, que é meia-irmã de Tieta. Porque é irmã só por parte de pai. O livro não fala muito sobre a mãe de Tieta, né? Tem a mãe Tonha, que na verdade casou com o Zé Esteves depois e que deu uma filha a ele, chamada Elisa. Tieta, de pecadora, né? Que ela foi embora sendo uma pecadora, vira uma santa de repente. Então, o povo todo de Agreste tá esperando a volta dela. E quando ela chega, toda deslumbrante, toda poderosa. E eles, na verdade, esperam receber uma Tieta de luto, né? Porque o suposto marido dela havia falecido, né? Por isso que ela foi pra Agreste. Mas, na verdade, ela chega toda, né? É exuberante, toda cheia de pompa e toda linda. E, né, gera uma certa... Um burburinho na cidade. Com a chegada de Tieta em Santa Navarrete, as coisas começam a mudar, então. Muita fofoquinha em torno dela, do que ela é, na verdade, perpétua. Porque é muito descobrir qual é esse negócio que ela tem em São Paulo. O que ela tem em São Paulo. Porque perpétua só pensa no dinheiro de Tieta. E as coisas começam a acontecer, né? De um outro jeito em Santa Navarrete. A história toma um outro ritmo. O progresso, a ameaça, né? Entrar em Santa Navarrete. E com ele, a poluição também. A vida das pessoas de Santa Navarrete muda, né? De repente, pela chegada de Tieta. Com a Tieta, né? Chega a luz em Santa Navarrete. Porque, na verdade, a cidadezinha ia ficar fora do plano, né? De iluminação. Porém, como ela conhece muita gente em São Paulo. Muita gente importante, político, enfim. Ela manda uma carta, né? Pra um desses políticos. E ela consegue que a luz seja instalada lá. O povo passa a adorar, então. A Tieta. É, coloca... Falta colocar ela no pedestal. E ela ajuda a reformar a igreja. E ela ajuda pessoas. E ela compra terras. E a Tieta faz o diabo em Santa Navarrete. E a Tieta também tem um caso com o sobrinho. Né? Que ninguém sabe. O sobrinho é padre. Na verdade, não é padre, né? Ela está estudando pra ser padre. E ela mostra o mundo, né? Pra Cardo. Tem uns flashes, né? Que levam você pra São Paulo. E você vê lá na casa. Que Tieta tem. Como é que se articula a política. Onde se resolve as coisas. E você percebe ali uma certa crítica, né? A política brasileira que já era, assim, há 40 anos atrás. Imagina hoje. E tá aí a atualidade do livro. Porque você percebe que algumas coisas não mudam, né? Por quê? Porque onde há o homem, né? A fofoca, a intriga, a ganância. E você percebe essas coisas. Por isso que o livro é tão atual. Porque trata disso. De poluição, né? Que é uma coisa super atual. E que naquela época já alarmava as pessoas. Tieta. É uma obra espetacular. Se eu tiver que recomendar um livro, né? Pra você começar a ler Jorge Amado. Eu recomendo Tieta, do Agreste. Ah, são 600 e poucas páginas. É enfadonho, é cansativo? Não. Nem cada desse jeito, tá? Você vai conhecer uma obra legal. De Jorge Amado. Um pouco mais a nossa cultura. Eu me apaixonei pela obra. Eu espero que você, ao ler também, goste tanto quanto eu gostei. Esse livro foi um tremendo sucesso. O filme Tieta, do Agreste, é bem legal também. Conta com a Sônia Braga fazendo Tieta. Chico Anísio fazendo Zé Esteves. Marília Pera com a Perpétua. Trilha sonora de Caetano Veloso, né? Um baiano. É muito legal. Gente, muito obrigado por ter assistido ao vídeo. Se você gostou, curta. Compartilhe. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.